Há mais problemas ao Sporting. O Sporting precisa de paz, precisa de tranquilidade, o técnico que está lá precisa de ser ajudado. Todas as pessoas precisam de ser ajudadas, precisam de união e não se passa rigorosamente nada. Eu fiquei satisfeito com a notícia porque é melhor ter uma notícia boa no jornal do...